Está no presídio, dia 29 50 pessoas na praia Para trás aqui, com a leste aqui atrás de mim E para frente deve ter, sei lá, 10, 20, 15 pessoas A maré está secando Acordei meio, meio mal, sabe? Desanimado Desde o Natal que eu venho aqui que eu estou desanimado Eu tive muita raiva no Natal E eu não consigo superar uma falta de educação de um povo de uma hora para a outra não Acabar ficando sem falar com nenhum vizinho meu aí Pelo menos que estão dando trabalho eu já isolo, tá entendendo? Quero saber se o cara é gente boa, se a gente ruim Deu trabalho, não respeitou o ambiente Está deletado Não é coisa de Deus fazer isso Não é o que eu posso fazer Não sou Deus, né? Tem que ter respeito com o próximo No lugar desse aí A pessoa às vezes vem para rezar Para curtir Tem senhora de idade que vem para Que tem as suas religiões Meditar Do cristianismo Outra é budista Outra é evangélica Respeito todas Sempre respeitei todas as religiões Mas o sujeito que vem alugar a casa Não respeita Entendeu? Não quer saber de Deus Natal o cara bota sono Cachaça e putaria Entendeu? Não tem nada a ver com o Natal Com o espírito do Natalinho Eles sabem nem o que é Natal Eles dizem que Natal é uma festa de euforia Comes e bebes e não é Aquelas duas senhoras ali Vão andando a muitos quilômetros aí Só juntando lata de cerveja no chão É um pedaço de vidro Um exemplo aí Vê essas duas mulheres aí Exemplo Estou falando aqui que existem pessoas muito mais educadas Existem pessoas anjos Vai duas ali E vem de longe Comecei a andar Eu já estava andando Valeu